Sobe pra explodir o torcedor no Almeidão, sobe a bandeira, o torcedor não deixou de acreditar e o Belo saiu na frente, agora Botafogo 1, Paysandu 0 Rafa. E o Velório continua, aí vai ter provavelmente a linha no VAR só pra definir realmente se ele tava atrás da linha da bola, se a condição tava legal, mas a individualidade na velocidade... E o Velório é muito medíocre, num momento em que o Paysandu tentou atacar com mais gente, se destacava a quantidade de jogadores na área do outro lado, o Paysandu na maior parte do jogo ficou se defendendo ali atrás sem ter muita saída, dessa vez tentou colocar mais gente na frente...